Salmo 90 Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, Retornem ao pó, seres humanos. De fato, mil anos para Ti, são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, Tu arrastas os homens. São breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer. Germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela Tua ira e aterrorizados pelo Teu furor. Conheces as nossas iniquidades. Não escapam os nossos pecados secretos à luz da Tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do Teu furor. Vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira, pois o Teu furor é tão grande como o temor que Te é devido? Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor, até quando será assim? Tenha compaixão dos Teus servos. Satisfaz-nos pela manhã com o Teu amor leal. E todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os Teus feitos aos Teus servos e aos filhos deles o Teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Amém. Amém.